FITNESS Bateu bem forte, foi culminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rompo seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rompo seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Quero você Olho sem redor Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço num vulcão Em erupção Faço um assalto e rompo seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço num vulcão Em erupção Faço um assalto e rompo seu coração Amém Ficou um assalto e rompo seu coração Obrigado.